Não me engano, o meu próprio ar 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 Sinto a graça Canto 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 a graça Eu te amo, eu te amo, eu te amo E tudo sorriu, eu quero me apaixonar Oh, padre, eu quero me desesperar Oh, padre, eu quero perder, eu quero perder o sol Queimando o diabo, eu quero te ouvir, eu quero te encantar Eu quero me apaixonar Eu quero perder, eu quero te esperar Oh, padre, eu quero perder o sol Queremos voltar ao primeiro amor Eu quero te ouvir, eu quero te ouvir Queimando o dia, o amor de Deus Pra terminar, pra terminar, pra terminar Então me tirar o medo Que me faz entender as vezes, suba o meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é você A porta aberta é você O vento volta é você E o que me faz fermer as pernas A porta aberta é você Mas a cansa de amor Sou você que veio por ele Levanta a mão Levanta a mão O meu Deus Te movimenta o seu da adoração É muito santo, pra lágrimas e as mãos Ele é meu ser maravilhoso O meu Deus Ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Mas o povo vai entender Canta que ele tá aqui Mas ele tá aqui Tem glória que ele é aqui Tem glória que ele é aqui Tem o cheiro dele aqui Tem glória pela cru, o destino dela cru, tem glória pela cru O destino dela cru, tem glória pela cruz, tem glória pela cruz, tem glória pela cruz O destino dela cruz, tem glória pela cruz, tem glória pela cruz